Aí ó pessoal, tamo aí hoje ó, a MV Marmitaria preparando um baião de dois Aqui já tá ó, carne seca, linguiça, o bacon, o feijão de corda, tomate, cebola e o pimentão Bora lá que daqui a pouco a gente vai acrescentar o arroz aqui E aí eu volto aí pra mostrar pra vocês Aqui eu já tenho o pernil que tá sendo refogado, mas o nosso foco hoje é o baião de dois Até já Aí ó, agora eu já coloquei o arroz aqui ó Já tamo aqui no nosso, finalizando aqui o nosso baião E aí depois é só a finalização já no prato, onde vai a mandioca frita e o queijo com alho na chapa É um prato muito bonito Já acrescentei o arroz, acrescentei o coentro E aí ó, agora é só finalizar o nosso pratinho aqui E bora servir aí pro pessoal E ali atrás eu tenho agora adicional costela com a mandioca E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tá aí ó, mais um vídeo Quero ter um vídeo Mostrando aí o nosso baião de dois Um forte abraço pra todos que me acompanham As pessoas mais queridas do meu coração Que eu amo todos vocês Beijo enorme Pra família Sobrenatural Com o Rodrigo Pachuaia Ramon Estrela O grupo de divulgação Da Estrela O grupo de divulgação do Ramon Resgate, né? Pra todos que tem canal Adelaide, Luciana Todo o pessoal Seu Edivaldo Todo o pessoal aí que tá nos grupos Tá bom? Forte abraço pra todos vocês E até a próxima